Olá quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de arte e nós vamos fazer as atividades da página 62. Hoje nós vamos falar sobre grafite. Essa imagem colorida aqui no nosso vídeo, ela é um grafite que tem no muro muito famoso em São Paulo. O grafite é uma pintura mural considerada arte de rua. Então usa-se o muro ou alguma parede em local público como suporte para a obra de arte. Ela é feita com tinta spray ou então com qualquer outro tipo de tinta. Geralmente em praças, em parques, algumas escolas públicas, eles são utilizados esses grafites para expressar uma opinião ou simplesmente pra deixar mais bonito, mais colorido, né? Um visual melhor. Aí eu trouxe aqui pra vocês algumas imagens. Esse grafite aqui, Santos é um ovo, é um muro que tá em Santos, tá? Isso aqui é, toda essa parede aqui, ela tá na cidade na cidade de Santos. Aí temos esse outro aqui que também é na cidade de Santos e temos esse outro aqui que é em São Paulo. E aí eu quero falar com vocês sobre a diferença de grafite e pichação. Isso aqui é pichação. Esse muro sujo, cheio de... essas paredes rabiscadas, né? Muitas vezes também são usados pra fazer protestos, pra expressar alguma opinião. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que tá escrito fora Temer. Porém, isso não é uma arte, né? Isso é sujeira. Na aula de geografia, a gente tá falando sobre os cuidados com o meio ambiente. Tem alguns tipos de poluição, né? Poluição do ar, poluição sonora, poluição das águas e tem a poluição visual. Isso aqui é um tipo de poluição visual. Então, isso não é legal. Então, agora vocês vão fazer aí na página 62 do livro de vocês uma arte, um grafite, né? Tem o formato de um muro aí já no livro de vocês e vocês vão fazer a arte que vocês quiserem com muito colorido, porque a gente pode ver aqui que o grafite é uma arte bem colorida, tá bom? Façam o desenho que vocês quiserem. E aí, no nosso encontro no Zoom, eu vou conferir como ficaram os desenhos de vocês. Até mais, quinto ano. Tchau, tchau!